Oi, meu nome é Helena e eu tô de volta com mais uma receita pela Relance. Hoje a gente vai fazer um medalhão de filé mignon na frigideira da Relance, essa daqui. Só explicando, é uma coisa bem simples, mas um pouco diferente do que a gente vê por aí. A gente vai fazer o mignon numa caminha de sal grosso e não no óleo como usualmente a gente vê. Então vamos lá. Você vai pegar, eu já medi aqui, uma xícara de sal e vai espalhar com a mão aqui. Sal grosso. Normal, não tem segredo, tá? E aí você liga o fogão. Deixa esquentar um pouquinho antes, tá? Vocês vão sentir um pouco de calor aqui. A hora que essas pedrinhas de sal, elas se esquentarem, você já pode colocar os medalhões de filé mignon. Uma coisa super importante pra receita dar certo. A carne tem que tá bem sequinha, ó. Não pode tá molhada, tá? Então, corta os pedaços e enxuga com papel toalha ou companhia. Isso é super importante pra não virar uma poça aqui de água nessa caminha de sal aqui. E não precisa temperar. Por quê? Qual que é o conceito aqui? A carne, ela vai grelhar, ao mesmo tempo ela vai salgando com a própria, com o próprio sal que tá aqui dentro da frigideira. Então vamos lá. Coloca bem separadinho, tá? Olha, um do outro. E eu vou deixar a carne aqui quietinha. Ele vai ficar douradinho. Quando vocês verem que a carne está cozida, você vai conseguir ver isso, visualizar. Quando ela estiver quase aqui em cima, aí é a hora de virar pro outro lado. É só isso. Não tem segredo, tá? E acompanhando isso, depois a gente vai fazer o molhinho. Mas o conceito é esse. Isso aqui é uma sugestão pra quem não quer fazer carne frita, com muito óleo ou com muita gordura. Você pode fazer nesse método aqui, na caminha de sal. E aí Essa receita aqui é bacana. Pra quem tem apartamento pequeno, que não pode fazer cheiro, que a cozinha é pequenininha, que não tem coifa. Então é bacana porque, olha, não faz, vocês estão vendo que não faz fumaça nenhuma e também não solta cheiro. E não fica espirrando também, não suja o fogão. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, olha. Quando vocês verem que tá aparecendo subindo o líquido da própria carne aqui na superfície, aí vocês vão ver se ele tá pronto pra virar, ó. Ó, tá dourado, ó. Já dá pra virar. Tá, então vira com cuidado. Tá perfeito, ó. É só virar com cuidado. E se pegar um pouquinho esse sal, só desprega ele, não tem problema. Tá, olha. Tá vendo que ele fica bem douradinho, ó. Fica perfeito. Aqui também. É isso, esperar o dourado do outro lado. Em média, depende do fogão que você estiver utilizando. Eu tô fazendo em fogo médio aqui. Tem que esperar. Em média, uns 7 minutos mais ou menos. O ponto é aquele que eu mostrei pra vocês. Quando vocês verem o liquidozinho da própria carne aqui na superfície, e vê que ele tá meio que cozido pela metade, dá uma olhadinha. Se tiver dourado, vira. É isso, não tem segredo. Vamos ver se tá pronto do outro lado? Olha, tá bom. Quando vocês verem de novo, quando tá subindo o líquido da própria carne aqui na superfície, já tá no ponto. Tá, eu posso desligar a frigideira aqui. Eu vou desligar e a gente vai fazer um molhinho bem rápido pra servir com essa carne aqui. Então, vamos lá. É um molho super simples. Você pode servir com o molho que você quiser. Mas eu gosto. Vou colocar um pouquinho de cebola. Eu vou fazer bem pouquinho, tá? Uma pontinha de água. Aqui. É orégano fresco, tá? Mas quem não tiver o orégano fresco, pode usar o orégano seco também. Vou colocar aqui. Isso aqui é pimenta calabresa, tá? Joga aqui. Joga só o resto de calcule, tá, gente? Salsinha eu vou colocar bastante, tá? O que vai mais. Vocês colocam a gosto. E vão colocar azeite de oliva. O quanto quiser, tá? E aqui eu vou colocar muito pouco com uma coisinha ácida. Você pode usar limão, suco de limão. Mas se não tiver, que é o meu caso aqui, eu vou usar um vinagre de vinte. Aqui dá mais ou menos uma colher. Só pra ter um ácidozinho aqui nesse molhinho. É só uma pontinha de caldo. E é isso aqui, né? Sem grandes complicações. Pra servir, vamos pegar um filézinho aqui, ó. E coloca o molhinho em cima. E você tem um filé ao ponto. Feito na crosta de sol.